Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robertson e vamos continuar aqui com o nosso tutorial do Cyberpunk 2077 e vamos falar um pouquinho sobre os apartamentos que a gente tem aqui, nossa casa, né, aqui em Night City. Vamos pegar a letra M aqui, tá? A gente lembra que a gente começou aqui, ó, lá embaixo, lembra? Então a gente começou aqui embaixo, bem aqui embaixo, rapaz, ó. Rapaz, a gente começou aqui, ó, tá? Eu tô apertando o scroll do mouse, tá? Com o scroll do mouse você pode aumentar ou diminuir o seu mapa, tá? E vai ter a letra M. Então a gente começou aqui, fizemos algumas missõezinhas e estamos aqui já, aqui em... Opa, pera aí, meu nome é Cidade Cipro? Em Watson, Watson, beleza? Show? E nosso apartamento está aqui, ó, tá? Então bem aqui nesse prédio aqui, show de bola, tá? Então vamos dar uma olhadinha no que tem no apartamento que vai ser útil pra gente. Vamos chegar aqui no nosso apartamento e vamos mostrar o que tem e o que você vai poder usar ele aqui dentro. A gente alugou ele, né? Deixa eu fechar a porta aqui, apertando o F. Seguinte, a gente tem aqui... Nós temos aqui o nosso computador. Ó, tem alguns itens pra gente pegar já de graça, né? Eu acho, né? Temos um banheiro aqui pra tomar banho e tem lugar pra dormir também. É. Isso aqui é bom, gente, porque é o seguinte, quando você toma banho e você dorme, sua regeneração de vigor é mais alta, tá? Então isso ajuda bastante na sua missõezinha, tá? A gente vai ter também aqui um lugar pra poder mexer com as roupas e um lugar pra armazenar itens, tá? Que é um depósito nosso. Vou apertar o F aqui, vou abrir, vou falar sobre os itens. A primeira letra I aqui, ó, a gente tem algumas armas, tá vendo? Se eu vir aqui na minha mochila, digamos que eu tenha aqui várias armas e alguma delas eu queira guardar. Poxa, essas armas, será que eu posso usar ela mais pra frente, né? Ou achei alguma coisa interessante? Eu posso usar, fazer o quê? Porque, em vez de andar comigo todas as armas, eu só ando três armas minhas principais ando comigo, o resto eu vou ou guardo ou eu vou, tipo, eu vou reciclando elas. Show? Você pode guardar tanto armas quanto roupas também, beleza? Como você faz isso aqui, você vai apertar aqui, ó, pertinho no seu esconderijo, aperta o F. Aqui é o seu depósito, beleza? Pra guardar, dá um cliquezinho no mouse, tá? Você guarda aqui, ó. Se você apertar o ESC aqui agora, apertar o I, pode perceber que eu não tenho nada, ó. E nem na minha mochila também não tem nada, ó. Tá vazio, tá vendo? Eu não tenho nenhuma arma, tá? Então o que eu faço? Eu vou aqui no meu esconderijo, aperto o F, tá? E dou um cliquezinho aqui, ó. Vou dar um clique, tá? Beleza? E aí você pode guardar armas, equipamentos, um monte de coisa aqui também. Show de bola? Então eu aperto o ESC novamente aqui. Pra reequipar novamente as armas, aperto o I. Clico aqui no espaço vazio. Digamos que eu quero que minha pistola fique no número 1, né? Beleza? Aperto o ESC de novo. Aqui eu queira usar minha 12, dá o exemplo. Aperto de novo. Aperto o ESC e aqui, clico aqui e usaria esse rifle, tá? Então, basicamente eu vou estar usando uma pistola, uma 12 e um rifle de assalto. Show? Também que eu tô com aqui um design bonitinho aqui, ó. O meu bicho tá bonitão e tal. Como eu mudaria essa skin dele? Seguinte. Você vai vir aqui no seu guarda-roupa. Você vai ter o quê aqui no guarda-roupa, ó? Você vai ter seis tipos de skins que você pode criar, ó. Skin 1, tá vendo? 2 e assim vai. O legal que é o seguinte, gente. Quando você usa a skin das roupas, digamos que eu tô fazendo uma missãozinha e eu achei aqui um elmo melhor durante a missão. Mas eu não quero mudar a minha cara do meu personagem. Você usando esses trajes, você mantém eles, independente do qual você colocar em cima das suas vestes, beleza? Deixa eu criar um aqui novamente. Deixa eu criar um terceiro aqui onde tá o vazio, tá? Só tá de cuequinha. Digamos que eu queira usar um chapéu. Ah, vou usar um chapéu desse. Eu tenho aqui uma máscara, não tenho. Uma roupa mais social. Sei que eu tenho? Ó, uma roupa dessa roupa aqui. Né? Não tenho nada. Calça. Tem alguma calça bonitona pra usar aqui? Essa calça aqui, ó. Ou essa aqui, mais social? Ó, uma calça social. E uma bota... Gosta aqui? Tô vendo aqui, ó. Eu teria esse trajezinho, beleza? Põe aqui e para aqui, ó. Tá? Se você vir no espelho aqui, ó. Tem um espelho aqui, rapaz. É, ó. Pra ver se tá bonitão, ó. Vem cá. Aperta o F aqui. E tá o nosso personagem aí, tá? Viu? Né? Cara, é meio esquisito. Não é muito meme a cara, né? Ficou estranho. Eu vou tá usando ele sem capaça de nenhum, não. Eu tô com o Moikan, né? Você vem aqui novamente, ó. Tá? Aperta o F aqui. E você tá usando aqui. Eu vou usar o TG2. Tá pronto. Presta selecionado. Eu tenho dois. Vou usar o dois aqui, ó. Achei mais a minha cara aqui. Equipei. Beleza? O que acontece, gente, ó. Deixa eu apertar aqui a letra I. Tá? Digamos que aqui na minha... Na minha... No meu peitoral, tá? Eu achei um item melhorzinho, ó. Não tinha nada equipado, tá vendo? Ó. Põe isso aqui, ó. Vou equipar isso aqui, ó. Tá vendo? E não altera, tá vendo? O que eu equipar aqui não altera nada na minha aparência, tá? Show de bola. Mas o interessante é o seguinte, gente, ó. Tá vendo, ó. Minha armadura aqui, ó. Tá? Então tem uma armadura, 120 de vida. Suas armas, tá? Desculpa. As suas roupas vão interferir diretamente na sua armadura e na sua vida. Beleza? Então fica esperto com isso, tá? E por enquanto a gente dá uma... Bem simplesinha ainda. Show? Então esse aqui é o nosso... O nosso apartamento. Então o que você vai poder fazer também aqui é pra melhorar o vigor. Aperta o F aqui, ó. Pra tomar um banho. Né? Deixar o bichinho limpinho, cheiroso, né? Aperta o F pra sair aqui. E quando você puder, dorme um pouquinho pra descansar aqui, ó. Ó. Dorme aqui. Tá no apartamento, né? Já ele dormi. E dorme aí. E vou falar um pouquinho sobre o tempo, gente. Vai ter umas missões que vai falar assim. Ah, encontre com a Tebang a uma da tarde. Ah, encontre com não sei quem. O meio-dia. Então você pode estar usando esse reloginho aqui pra passar o tempo também, tá? Ó. Eu vou querer acordar aqui, ó. Lembrei bastante. Vou acordar aqui bem à tarde. Beleza, ó. Tá? Passou o tempo aqui, ó. Show? Deixa ele acordar aqui, rapaz. Cuecão de couro aí, né? Tá? Vamos lá. Ó, tá indo até de tarde, ó. Beleza? Ó, legal, tá? Digamos que tem uma missãozinha lá. Você queira passar rápido o tempo lá fora. Ó, deixa eu ir aqui fora de novo pra vocês verem, ó. Tá todo mundo aí de boa. O legal é o seguinte, gente. De tarde, de... Né? De manhã. Tem mais gente na rua. De madrugada tem poucas pessoas. Vou apertar a letra I aqui, ó. E vou apertar o ESC. E aqui tem passar o tempo, tá? Bem aqui. Eu tô bem em cima, mas tem passar o tempo. Eu cliquei aqui. Digamos que eu quero fazer uma missãozinha de madrugada, rapaz. Vamos ver que horas... Meia, meia, aqui, ó. Meia-noite. Meia-noite. Ó lá. Tá meia-noite, ó. Vai ter menos gente na rua, tá? Olha lá. Tá de noite, ó. Beleza? Então vamos fazer a missãozinha lá com o nosso... Nosso Jack, tá? Ó, um detalhezinho, gente. Aperta a letra J, tá? A gente vai ter as missões principais e as missões secundárias. Faça as missões secundárias também, que as histórias são muito legais, tá? E isso vai te dar bastante credibilidade e nível. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho nível 2 e credibilidade também tô com 2. O que eu tenho que fazer? Pra usar melhores armas e ter melhores roupas, tudo, eu preciso aumentar o quê? O meu nível e minha credibilidade. Show de bola? Então com isso eu vou estar focando em aumentar essas partes aí, tá? E também você pode explorar o mapa da gente. Deixa eu dar uma mudadinha aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma... Opa, opa, tá vendo aqui, ó? Ó, sempre se procura pegar itens no chão, tá, gente? Vai pegando. A gente é pobre, rapaz, tá? Dá um toquezinho no shift, ó. Tá? Beleza? E aí vamos lá fora pra dar... Opa, um caco aqui, ó. Tá? Vai pegando os itens. Ó, tá? Pega tudo, rapaz. Depois vai lendo, tá? Pra ler esses cacos, gente, aperta a letra I. Tá? Ah, um outro detalhe, gente. O mais fácil. Para poder ler os cacos, tem também como usar o telefone. Aperta o T. Ó lá. Tá vendo? Tem o T aqui, ó. E você vai ter aqui um telefone pra você estar interagindo com os NPC, tá? Beleza? Pra ver o seu caco, aperta o I aqui, ó. Vai ter aqui, ó. Diário. Opa, desculpa. Inventário. Não, peraí. Ah, pô. Agora eu lembrei. Pra ler o caco, aperta a letra I. Certo? Aperta o ESC. Vai ter aqui, ó. Diário. Tá vendo? Cacos. Beleza? E mensagens, tá? Então você pode estar vendo as histórias, ó. Que dia que a torre caiu? Ó. No início de 2023... Caraca, é o ano que vem. Né? No início de agosto de 2023, um único evento mudaria a história. A oportunidade de ter caído contra a eclosão sangrenta da Quarta Guerra Cooperativa, a mídia global ainda se alimentou das histórias por semana, tá legal? Então isso aqui vale a pena, pra você conhecer um pouquinho as histórias do Cyberpunk, tá gente? Então vou deixar com vocês aqui. E a gente vai estar fazendo essas missõezinhas pra subir a credibilidade e também ler as histórias do Cyberpunk, falou? Deixa o like no vídeo. Isso aqui foi as nossas primeiras missõezinhas, né? Nas nossas primeiras jornadas. Então é o seguinte. Aperta a Jota, tá? Então tem a missão principal e a secundária. Pra fazer secundária, clica numa missãozinha aqui, ó, tá? E rastear serviço. Ó, tá vendo? Pegue a arma com o Wilson. Isso aqui é legal, gente, ó. Ó lá que legal, ó. Beleza? Vamos dar uma olhadinha onde tá o Wilson. Tá aqui pertinho da gente, ó. Tá aqui, ó, o Wilson, ó. Ele vai te dar uma missão de pegar uma arma, tá vendo? Isso aqui é legal, rapaz. Isso aqui é legal. Por enquanto ele não tá habilitado, né? Por enquanto ele não tá habilitado. Mas aí eu vou pegar alguns de no chão, ó. Nada aqui? Nada aqui. Vamos lá. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E vai fazer uma missão em secundária. Não esquece, hein? Deixa o like no vídeo também, hein? Tá bem? Até mais. Tchau. É, rapaz.